E aí UTA1 encarregado, os ventos estão espalhando radiação pela área, melhor ir para extração quando ER. UTA1, a extração está acabando agora. UTA1, tiro quadro, está chegando para extração, a radiação está chegando, vai ser apertado. UTA1, aliado caído, a coisa vai ficar feia. Play, 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 atrás da parede Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, lá em cima ali ó, lá em cima, lá em cima Já vi, já vi Sozinho Tá lá na torre Fica aí, fica aí, fica aí Não, na torre não Eu não vi, eu vi ele correndo O cara tá sozinho, mano Estava Estava, estava, estava Sozinho, sei lá Morreu, morreu Outra 1, tem um companheiro caído pedindo por reanimação Boa, boa Uma extração Vai de novo, vai tomando banho É o que, outro sniper? É, é, é Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, espera aí Tranquilo Tranquilo Correr todo mundo, o viário vai ficar ali Quantos Quantos Um só, né? Será que ele tá sozinho? Seu lado, seu lado, seu lado esquerdo Controle você, Marcelo Seu lado esquerdo, seu lado esquerdo Controle você Tem outro, tem outro aqui em cima, hein Eu vi ele subindo, hein Aqui em cima tem outro Levanta ele lá enquanto isso Carminha aqui é boa pra caralho Carminha aqui é boa pra caralho Vai levantar esse puto aí não Nossa, filho da puta que matou a gente direto Ele levanta ela É, ele matou a gente direto na Gnaipada, esse viado Abandonou aqui, ó Levanta ele aí Tô com o coletão deles aqui Tem ar com o coletão? Levar o coletão aí dele aí Espera aí Tem que pra trazer? Ih, ó, os caras tão chegando, eles tão caçando a gente Corre pro avião Vambora, vambora Vou soltar o coletão no chão do avião, tem que ser rápido, hein Fechou, fechou, fechou Agora já tá chegando aí, ó Tô escutando o off deles Tem esse e... Calma aí, ó E esse aqui, ó Deitou, uma vai ficar, mano Dá até vontade de voltar pra te matar Socorro Socorro Ah, tá, mano É, pô É, pô É, pô O cara me deitou Tu caiu? Não Eu fiquei pra pedir socorro, mas só que não cheguei a morrer, não Ah, não, tá Passou, né Avançou, né Saiu Passei Um pouco Caralho, fechou Snipada do caralho que eu tomei também Mas valeu, pessoal Valeu